Tô ouvindo alguém chamar Tô ouvindo alguém gritar Alguém quer me incomodar E eu não paro de brincar Tô ouvindo alguém chamar Tô ouvindo alguém gritar Alguém quer me incomodar E eu não paro de brincar É claro que eu não tenho relógio Olhar as horas ainda não aprendi Vou ficar mais um pouquinho Daqui a pouco eu fico adulto E o tempo vai me perseguir É claro que eu não tenho relógio Olhar as horas ainda não aprendi Vou ficar mais um pouquinho Daqui a pouco eu fico adulto E o tempo vai me perseguir São cinco horas Tchau São sete horas Pera aí São oito horas Calma São nove horas Tô ouvindo Tic tac Tic tac Passa a hora Tic tac Passa o dia Tic tac Passa o tempo O relógio quer andar Tô ouvindo alguém chamar Tô ouvindo alguém gritar Tô ouvindo alguém gritar Alguém quer me incomodar E eu não paro E eu não paro de brincar É claro que eu não tenho relógio Olhar as horas Olhar as horas ainda não aprendi Vou ficar mais um pouquinho Daqui a pouco eu fico adulto E o tempo vai me perseguir É claro que eu não tenho relógio Olhar as horas ainda não aprendi Vou ficar mais um pouquinho Daqui a pouco eu fico adulto E o tempo vai me perseguir São cinco horas São sete horas Pera aí São oito horas Calma São nove horas Tô ouvindo Tic tac Passa a hora Tic tac Passa o dia Tic tac Fica lento O relógio vai parar Tic tac 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 Obrigado.